Olá meus amores hoje eu vou ensinar vocês fazer giló frito super sequinho olha só que eu tenho um quilo de giló aqui eu tenho maisena somente isso gente nós vamos passar esse giló na maisena para que ele fique isso aqui bom eu lavei bem os gilós e agora nós vamos cortar essa pontinha deles aqui ó você lava bem eles e vamos cortar bem fininho gente o mais fininho que você puder ó aí a gente vai cortando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom gente cortei o giló bem fininho como que vocês podem ver às vezes vocês vão ver assim tem esses esses machucadinho mas vocês só fazem isso daqui ó dá uma limpadinha é como a berinjela gente o giló eles dão umas larvinhas mas isso daqui não faz mal nenhum é do próprio giló aí vocês vão dar uma limpadinha assim somente olha vocês estão vendo tá vendo então vocês vão picar tem mais aqui deixa eu dar uma limpadinha aqui ó tô ensinando vocês olha é só dar uma limpadinha aqui é só machucadinho mesmo prontinho aí gente vocês vão colocando uma vasilha desse jeito aqui ó eu vou fazer eu eu não vou fazer em todos eu vou fazer alguns fritos para mostrar para vocês então eu vou cortar todos depois eu mostro para vocês como fazer ok olha tem que ver né giló essa eu vou falar o negócio para vocês olha a casca perfeita e por dentro às vezes pode ter bichinhos né gente isso daqui é como pessoas tem pessoas tem pessoas que são tão bonita por fora você vai ver por dentro tá bichada né e é assim como as frutas e os legumes agora nós vamos tirar né a ponta e eu vou fazer em todos depois eu volto tenho certeza que vocês vão adorar e muita gente nunca comeu se nunca comeu se fizer vai gostar muito então até já bom gente o óleo está aquecendo agora vou pegar um e vou colocar aqui para ver se está no ponto já está no ponto então vamos colocando coloquem de pouco para pintar gente pronto esse canto está bom e aí e aí e aí e aí e aí e aí vocês deixam ficar douradinho do lado depois vocês viram e aí 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 já está no ponto de tirar não pode deixar queimar se ele vai ele vai amargar então vocês pegam Dá uma escorridinha aqui Vocês pegam, dá uma escorrida E vai colocando aqui na peneirinha Esse é o ponto, ó Ele tá marronzinho, não muito escuro E vamos colocando aqui E vamos colocando o resto Bom gente, eu vou fritar todo Depois eu volto pra mostrar pra vocês Ok? Então até já Pronto, o nosso giló fritinho Olha só, que delícia Sequinho Dá até água na boca Gente, eu vou provar pra vocês Que eu tava falando a verdade O caso de vocês terem Essa redinha aqui de fritura Eu coloquei o giló Primeiramente aqui, depois de frito Olha que ficou embaixo Olha o tanto de gordura que fica Gente, olha lá Que escorre da fritura, vocês estão vendo? Se você tivesse colocado Diretamente no papel Esse papel absorvente Ele iria ficar super oleoso E a fritura que tá embaixo Iria sim Ficar com muito óleo E você fazendo desse jeito Olha só O tanto de óleo Que fica lá embaixo Essa é uma dica Que eu tenho pra passar pra vocês E fazendo assim Quando você coloca novamente No papel toalha Que absorvente Não fica tanta gordura Olha, ele acaba De fazer o processo De absorção Da gordurinha Que restou Gente Como vocês podem ver Aqui, ó Tá vendo? Não fica esse tanto De óleo Por isso que eu aconselho Vocês comprarem Essa redinha aqui Olha só Muito óleo Escorre da fritura, né? Agora ele tá sequinho Gente O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar sal Eu não posso comer muito sal Vou polvilhar de sal Você põe sal a gosto, ok? Eu coloco sal depois E vou colocar orégano Hum Um pouquinho de orégano Aqui em cima Gente Tô com água na boca Vocês estão vendo? Delícia, né? Olha Gente Sequinho Não fica gordura Não fica nada Fica super sequinho Deixa eu mostrar aqui de perto Maravilhoso Agora eu vou comer com arrozinho Olha aqui Que lindo, né? Fritinho, gente Sequinho O que deixa mais seca É a maisena Não adianta empanar Se você empanar esse giló Ele vai ficar mais oleoso Tem que ser passado No amido de milho Não pode ser na farinha É no amido de milho Bom, gente Eu vou dar uma provadinha Para vocês Só para vocês Ficarem com água Na boca Tcharam Chegou a hora De eu provar Esse gilózinho frito Delicioso Então Bora lá Hum Que delícia Meu Deus Gente Eu adoro Isso daqui Muito gostoso Tem certos botecos Que eles servem Giló frito Para tomar com cerveja Hum Muito bom Espero que vocês Tenham gostado Dessa receita Maravilhosa Inscreva-se no meu canal Dê bastante joinha E eu vou ficando por aqui Comendo esse gilózinho frito Que eu não paro de comer Hum Muito bom Não é mais um Não paro Então eu vou ter que ir embora Beijinhos E eu vou ter que ir embora 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 A CIDADE NO BRASIL